Música 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 Bem galera, Roosevelt Potter aqui de novo na área, trazendo ele, continuando as aventuras de Hank, esse belo personagem aí do desenho Caverna do Dragão, sucesso aí dos anos 80. E vamos encarar mais outro boss galera, vamos que vamos, vamos embora, vamos encarar aí a dança lena do Vale Boreal, lembrando galerinha, não esqueça daquela chinelada no joinha, e quem não for inscrito no canal, se inscreva, vamos lá, parte aí com o Hank, esse belo cosplay aí. Vamos ver o que vai dar hein jovens, vamos ver hein galera e tchau, vamos que vamos partir. Música 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 daquela corridinha para não pegar a gente não pegou agora ah ai muito salvo, não marcou a bicha ali velho pronto galerinha simples assim com nosso querido e amado hank e aí caverna do dragão mais um boss derrotado mais um boss derrotado galera, vamos partir, vamos fazer a cutscene que beleza galera, que beleza, estamos quase chegando no final aí das aventuras de hank caverna do dragão, é galera, esse belo personagem aí top demais que bacana, foi de boa tranks e vamos para o próximo, vamos ver quem vai ser o próximo então é isso galerinha no próximo boys eu volto aí com mais um pouco aí dessa bela aventura no hank aí esse cosplay top que eu fiz aí, caverna do dragão beleza galerinha e até o próximo boys tchau tchau Obrigado.